Fala galera, tô começando mais um vídeo aqui E hoje galera, a pedido de muitos aí, como muitos adoram a acessibilidade e DPI mano Hoje eu resolvi trazer mais um vídeozão aí sobre acessibilidade e DPI mano Se você tá com dificuldade mano de subir capa aí no Free Fire Tá te saudando peitão mano, esse vídeo é especialmente para você, beleza? E bom, antes de mais nada mano, se você é nova ou nova aqui no canal E ainda não é inscrito mano, já te convido aí, se inscreve no meu canal aí Vamos rumo a 20 mil Se você gosta do meu conteúdo mano, ou gostou do vídeo E você ainda não é inscrito mano, já se inscreve aí mano Ativa o sininho para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar, beleza? E também, já deixa o likezão aí para fortalecer o vídeo do Mota E tamo junto, é nóis Mano, antes de iniciar esse vídeo de falar acessibilidade Eu quero esclarecer algo para vocês aí que vem acontecendo em meus vídeos, beleza? Bom galera, é o seguinte Todos os vídeos, a maioria que eu posto mano Muita gente vem me criticando Dizendo que eu não passo acessibilidade Ou que eu fique rolando demais mano Me chamando de lixo Que isso, que aquilo mano Isso acaba prejudicando mano A gente desmotivando E isso faz com que a gente desiste, beleza? Das coisas Eu creio que vocês não iam gostar que alguém chegasse E para vocês xingasse você por algo que a pessoa está fazendo mano Eu faço aqui é por amor mesmo E para ajudar todos vocês aí que precisam mano Assim como eu traio Eu sei mano É... A gente acesse as coisas, as dicas Para mim Eu ponho para mim no meu jogo, entendeu? Eu vou evoluindo através de minhas coisas mesmo que eu faço E isso Com minha evolução mano Eu passo e trago aqui para o canal, beleza? Para vocês também evoluírem Assim como eu estou evoluindo, beleza? Então Espero que muitos mano Entendam aí o que eu esteja falando E não critiquem galera Que eu fico falando E que vocês acham que eu estou enrolando Porque eu passo apenas 8, 7 minutinhos falando no vídeo galera Vocês acham que eu estou enrolando Quando eu passei a sense mano Mas é isso pessoal Não façam isso comigo, tá ligado? Porque é muito ruim velho A pessoa ser criticada por algo que a pessoa está fazendo Para ajudar todos E muitos criticam mano Falando que a gente está enrolando Chamando de lixo mano Que não passou a sense mano Mas claro que a gente passou a sense mano Porque a gente A maioria dos Youtube mano Que passa sensibilidade Eles não Está deixando mais a sense Para vocês nos vídeos mano Eles apenas estão falando Por que mano? Porque tem algumas pessoas maldosas Que já vem mano Já vai diretamente Não deitar a sensibilidade E isso acaba prejudicando O nosso canal Entendeu? Por isso que muita gente Não deixa A sensibilidade na tela Mostrando para vocês E sim Falam Beleza? Então pessoal É isso que eu tinha que falar para vocês Espero que vocês tenham entendido mano E vamos para o vídeo Bom pessoal Como vocês sabem mano O Free Fire aí mano É movido mais por capa Que é isso Dei dois capa E contou peito mano Tá bugado demais Essa garena esses dias mano Que é isso meu parceiro Como vocês sabem mano É movido por capa Se não fosse o capa mano Acho que o Free Fire Não teria tanto Famoso isso assim né mano Como ele é muito famoso Porque A maioria de todo mundo Hoje em dia Sabe da capa mano Mas quando Começa a ficar ruim Mano A sua sense Tá ligado Que só consegue dar peitão Só os Entendedores Entenderão mano Por que? Porque a maiorinha Da sensibilidade mano As vezes O Free Fire vai atualizando Cada atualização que chega A sensibilidade vai modificando Entendeu? E aquela sense que você já tinha Ela acaba que vai ficar Se grudando demais no peito Beleza? Então o certo é você encontrar Outra sensibilidade Por isso que você tá aqui Nesse vídeo mano A procura de uma sensibilidade E DPI Não é isso? Então se eu acertei Já deixa o likezão aí Já se inscreve Tamo junto É nóis mano Então como eu falei pessoal Hoje mais um vídeo De sensibilidade aí Para todos vocês aí Que adoram mano Mas primeiro aí Eu vou tá explicando Tudo direitinho Sobre essa sense E essa DPI Beleza? E bom pessoal Essa é uma DPI mano Que pega aí Em maioria de todos os celulares Hoje não é duas DPI Nem duas sense mano Hoje só vai ser Uma DPI E uma sense Específica Para vocês aí mano Que tem celular mediano Mano Não é pra aquele celular Fraco mano Se você tem aquele celular Tipo J7 A10 Acima J5 Prime J5 acima Já serve mano Essa DPI Que eu vou passar Para vocês Beleza? Mas eu creio que também Serve para os celulares Fracos também Beleza? Mas vocês testem aí Se você tiver celular fraco Testa que vai Servir bastante Beleza? Bom mano Como vocês sabem mano Eu jogo no Xiaomi Redmi Note 8 E as sensibilidades Que eu testo aqui São todas reais Mano Eu não venho aqui Trazer uma sensibilidade Ruim para vocês Vocês estão vendo No vídeo de fundo Mano Que os capas Mano Sobe perfeitamente Mano Vocês vão ver Todo esse VD aqui Vou tentar matar Esse cara aqui No capo Para vocês verem Que realmente Funciona essa sensibilidade Para qualquer tipo de arma Já botou a cara Já tomou o seu Tem aquilo ali em cima da casa Deixa eu ver Esperar ele botar a cara Mano O segredo mano De você conseguir dar a capa É sempre esperar O seu inimigo Atirar primeiro Entendeu? Botou a cara Mano Tá ligado Já toma aquele 340 350 Tá ligado Insano Mano O segredo mano Você tomar da capa É você esperar o inimigo Atirar primeiro Mano O inimigo atirou Mano Ele vai deixar a cara ali E você vai achar Aquele capão Perfeito Beleza? E bom Vou deixar de enrolação Aí mano Como eu já disse No início do vídeo Que vocês andam me criticando Bastante Eu vou falar logo A DPI Mas logo após Eu vou falar A sensibilidade Se liga na minha voz Mano Não pula o vídeo Assiste o vídeo Mano Inteiro Para poder me ajudar Beleza? Então pessoal Hoje mano A DPI Que eu tenho Para vocês É 750 De DPI Testa mano Essa DPI Que você vai ver Que realmente É muito top Para você estar Subindo capa Assim como você já viu Aqui mano No meus vídeos Que sim mano As DPI Sensibilidade Que eu trago aqui São muito boas Para estar subindo capa Beleza? Mas tem aquele carinha Aqui Calma aí Rambão Mas nunca já De Rambão Olha se está boa Calma aí Já como o seu Está ligado Insano mano Vocês estão vendo Que realmente Essa DPI Funciona Agora vocês vão ver A sensibilidade Que eu vou passar Aqui para vocês Que realmente É muito boa Também mano Presta atenção Direitinho No que eu vou falar Aqui para vocês Na sensibilidade Beleza? E como eu já disse Mano Muita gente me pergunta Também sobre O tamanho do botão De atirar Que eu utilizo Mano Eu utilizo O tamanho 52 Mano Esse tamanho É muito bom Para mim Sempre eu só utilizo ele É difícil trocar De tamanho De botão De atirar Beleza? Esse é o tamanho Do botão Que eu tenho De atirar Que muita gente Fica na dúvida E também fica Me perguntando Nos comentários E mano Deixa nos comentários Qual é o seu tipo De celular Para eu ficar Por dentro Qual os celulares De vocês Para mim Para trazer A sensibilidade E DPI Perfeita Diretamente Para o seu celular Beleza? E bom pessoal A sensibilidade Que eu tenho Aqui para vocês Hoje É nada mais Nada menos Que na geral Vocês vão estar Colocando 93 Mas É 93 Mas sempre Há celulares Que ele não vai Ficar perfeitamente E a geral E você vai ter Que ajustar Adaptando Para o seu tipo De celular Beleza? E bom Red Dot Eu tenho para vocês Aqui 92 de Red Dot A Red Dot Também é ajustável Qualquer celulares A minha O meu celular Está pegando essa Agora não sei o de vocês Pode ser Outro Mas eu creio Que esse vai servir Bastante Para você estar Subindo um capa Perfeito Tá ligado E mira 2x Pode estar Utilizando 100 A mira 4x 100 E mira WM 63 Eita Que é isso Dois capas De V Vocês estão vendo Que a Sense Realmente Está funcionando Dois capas Atirei em um cara Ao mesmo tempo Pegou nos dois A bala Vamos achar Que eu sou Terrac Que é isso Meu parceiro Está insano Essa acessibilidade Então Se você Assistiu o vídeo Até aqui E ainda não deixou O likezão Para ajudar o Mota Mano Deixa o likezão Para fortalecer E segue a calda Do Mota Que você vai se dar bem Beleza Não pula Presta bem atenção No que eu falei Se você não entendeu O vídeo Volta Assiste tudo direitinho Beleza E mano Eu te convido Também A se inscrever No canal Ativa o sininho Que logo após Que eu postar vídeo Você ser notificado Seu primeiro Pegar Sense E a DPI E ir para seu Free Fire Esbagaçar em geral Beleza E bom Tropinha O vídeo está chegando ao fim Espero que vocês tenham gostado E mano Já deixa o likezão Como eu falei Se você não deixou E tamo junto É nóis Comenta o teu tipo de celular Que eu estou analisando